Gosta de CM e adora jogar com o GS Mod? Torne-se padrinho do mod e ajude a manter o CM vivo no Brasil. Fala galera do CM, eu estou aqui para trazer algumas informações sobre o próximo GS Mod que eu vou estar lançando aí. Como eu expliquei em posts aqui no YouTube também, lá no grupo do Face. Vou terminar muito provavelmente essa semana o próximo GS Mod, usando a base de dados de outubro que o Champion lançou ontem. Eu já consegui adiantar bastante aqui, assim o processo mais chato de fazer eu já fiz. Eu já arrumei as divisões aqui, os clubes nas divisões, faltam detalhes como arrumar nomes de competição que está tudo errado ainda. A série D ainda está a Champions Cup, enfim. Vou falar sobre o lançamento, para quem já leu tanto a publicação que eu fiz no Face como aqui no YouTube. Para quem é padrinho, eu vou estar passando o mod antes dos demais. É uma vantagem que eu vou dar para quem está ajudando, para quem é padrinho. Desde que eu comecei com padrinho, eu sempre penso em alguma coisa para dar algum bônus para quem estiver ajudando. Mas no caso do mod é sempre complicado, porque seria o que? Eu fazer uma versão alternativa para quem é padrinho? Não tem como, não tem como eu fazer isso. Então, no momento, a única coisa que eu encontrei é dar uma vantagem de a pessoa receber antes. A pessoa já poder baixar o mod antes dos demais. É a única coisa que eu encontrei no momento. Eu espero no futuro achar alguma coisa, até porque é bom para todas as partes. Se eu achasse alguma coisa, que seria realmente um benefício para quem é padrinho. Tanto a pessoa que está ajudando, que está pagando, estaria recebendo alguma coisa e não só pagando por ajudar. E também, eu também ser beneficiado, que provavelmente isso incentivaria mais pessoas a serem padrinhos. Mas vamos ver no futuro como será. E eu acho difícil eu encontrar alguma coisa, além dessa vantagem de receber o mod antes. Mas, enfim. O principal motivo por que eu estou fazendo esse vídeo é que tem algumas informações aqui do mod que... Primeiro, eu pensei em fazer junto com o vídeo da instalação de quando eu lançar ele. Mas aí eu pensei, vai ficar muito longo. Porque eu já vou ter uma outra informação nesse vídeo. Que é já uma informação a mais do que normalmente nos vídeos de instalação que eu faço. Então, se eu falar mais ainda, mais outra informação, vai ficar... Talvez vai ficar muito saturado. E esse vídeo de instalação do mod, geralmente o cara só quer baixar e saber como instalar e pronto. E já partiu jogar, né? Então, por isso que eu já vou estar antecipando algumas informações aqui neste vídeo. Que é o seguinte, como eu falei em algum vídeo passado aí, que eu vou lançar duas versões, né? Para essa base de dados de outubro. Eu vou lançar a versão agora, né? Já nessa semana. E eu vou lançar outra depois que o Campeonato Brasileiro acabar. E aí o que que acontece? A competição, as competições do Brasil ainda estão em andamento, né? O Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Ainda não temos o Campeão de 2019. Embora esteja bem encaminhado aí, né? Mas ainda não é oficial. Então, claro que eu não vou colocar aqui ainda o Campeão de 2019. Mas já tem, por exemplo, o Campeão da Copa do Brasil, né? Ou seja, que foi o Atlético Paranaense. Ainda falta arrumar o nome aqui antes que alguém pergunte. Eu ainda vou colocar o H aqui. Então, já tem o Campeão de 2019. Acho que os estaduais também já tem os Campeões de 2019. Também tem. E aí o que acontece? O jogo já está tudo configurado para a temporada 2019 e 2020, né? Porque é essa temporada que está na Europa. Então, quando você iniciar um save no Brasil nesse mod. Ele vai iniciar no finalzinho de 2019. Então, já para iniciar em 2020. E aí o que acontece? Como eu falei, não tem ainda o Campeão de 2019. Nem o Vice. E nem as outras posições. E isso vai fazer com que essa versão de agora. Essa versão que eu vou lançar agora em outubro. Vai ficar com algumas coisas erradas. Não vai ter jeito. A Supercopa do Brasil, por exemplo. Só avançar uns dias aqui para mostrar como é que ela vai ficar. Olha aí. Ela vai ser entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Então, ela pegou o campeão da Copa do Brasil de 2019. E o campeão do Brasileiro de 2018. Porque de 2019 ainda não tem. Isso é só uma das coisas que ainda não vai ficar certo por causa disso. Por causa que a temporada ainda não se encerrou. Não vai ter jeito. Para essa versão vai ter algumas coisas que ainda não vai ficar muito legal. Aqui na Liga Brasileira. Outras coisas são nas competições sul-americanas. O que acontece? Elas também não foram encerradas. Mas eu coloquei elas para acontecerem no jogo em 2019. Aqui, por exemplo. Aconteceu aqui da Libertadores em 2019. Finalmente, São Paulo e Palmeiras. E a Sul-Americana. O que foi aqui? Zamora e Internacional. Ou seja, elas acontecem no jogo. Entendeu? Vai ter o campeão de 2019. Mas não vai ser o campeão real. Porque a competição, claro, não acabou ainda na vida real. Mas o jogo vai simular essas duas competições. Também vai acontecer isso com a Recopa. Embora ela pegue os participantes dessa versão real de 2019. Ela vai ser simulada pelo jogo. Ainda está errado aqui. Porque eu não apaguei o histórico que o Champion já colocou para 2019. Eu vou apagar. E vai ter a versão que o jogo vai simular. O que vai ficar errado aqui? A questão do representante da América do Sul. No Mundial. O jogo. Sei lá porquê. Ele não pega o campeão que ocorreu no jogo. Ou seja, no caso aqui. O Palmeiras ganhou a Libertadores em 2019. Mas quem foi para o Mundial. Foi o River. Que foi campeão em 2018. Não tem como eu fazer ele pegar esse campeão de 2019. Que ocorreu. Simulado pelo jogo. Que ocorreu antes. De eu iniciar o save. Então a pensação ele pega o Liverpool. O representante europeu. Porque ele já consta aqui nos campeões. Não foi simulado pelo jogo. Já está na base de dados. Que o Liverpool foi campeão em 2019. Ao contrário da Libertadores. Que em 2019 foi simulado pelo jogo. O Mundial não pega esse aqui no primeiro ano. Então outra coisa que vai ficar errada nessa versão. É o primeiro Mundial de Clubs. Esse que também. Dependendo da data que você inicie o save. Também é simulado pelo jogo. Ele não vai pegar o campeão. De 2019. Da Libertadores. Vai pegar o campeão de 2018. E o campeão da Champions. Ele também vai pegar. Não. Ele vai pegar o de 2019. Mas na temporada seguinte. Já vai ficar tudo certinho. Isso aí não vai causar problema. Nenhum. No futuro do save. É só nessa primeira temporada mesmo. Outra coisa. Muita gente. Tem comentado aí. Eu já expliquei isso em um vídeo. Sobre a versão passada. Com o Mundial de Clubs. Ele está com sorteio na semifinal. Então pode acontecer. Isso aqui aconteceu. Nesse exemplo. Que o River e o Liverpool. Já se enfrentaram na semifinal. E por que isso? Que a modificação que eu tinha feito. Anteriormente. Numa versão já de 2017. Para fazer com que o campeão da Champions. Sempre ficasse de um lado diferente. Aqui da chave do campeão da Libertadores. E eles pudessem. Se enfrentar na final. É uma modificação que estava dando alguns problemas. Quando a pessoa usava modo de compatibilidade. Às vezes dava erro. Quando ocorria o sorteio na semifinal. Então até para evitar. Para evitar os problemas. Que isso estava causando. Eu desfiz a modificação. Então agora a semifinal do Mundial. É um sorteio aberto. Então pode acontecer isso aqui. Do campeão da Libertadores pegar o campeão da Champions. Já na semifinal. Não tem o que fazer. É isso aí mesmo. Então galera. Acho que é isso. Novidades. Não vai ter praticamente nenhuma. Acho que a única coisa. Realmente. Mudada aqui. A Copa América. Que eu botei. Para correr em anos pares. Como ela vai ser a partir. De agora. Vai ter ano que vem. Depois em 2024. Acho que. Tirando isso. E algumas premiações. Muita gente. Nesses últimos dias. Pediu muito. Para aumentar. A premiação. De algumas competições. É o que eu falo. Eu já acho que no jogo. Já é muito fácil fazer dinheiro. E o pessoal ainda pede para aumentar. Eu sinceramente. Não entendo. Mas eu dei uma aumentada. Em algumas aqui. A Champions League. Eu dei uma aumentada. Na premiação. Na final. Algumas ligas europeias. Eu aumentei também. Não aumentei tanto. Tá. É. Só um pouquinho. Só que eu achei. Que era. O valor certo. Então é isso. Lembrando. Então. Lançamento. Para quem é padrinho. Durante a semana. Eu não vou saber dizer o dia. Mas vai ser durante a semana. Lançamento para geral. Que é quando eu fizer o vídeo. Mostrando a instalação. Enfim. Deverá ser no final de semana. Ou sábado ou domingo. Beleza. Então galera. Então é isso aí. Tá aí as informações. Sobre o GS Mod versão 2. Vou ficando por aqui. Falou.